Energia, proteínas, vitaminas e minerais. Sabemos que as necessidades nutricionais dos bovinos variam com a categoria animal e com o desempenho esperado. As pastagens poderiam atendê-las se não fosse o fato de que, nas principais regiões pecuárias do Brasil, ocorre sazonalidade na produção de forragem. Na estação chuvosa, quando atingem sua máxima qualidade e produção, as pastagens podem atender praticamente todos os requerimentos de qualquer bovino. Quase 90% da proteína, 80% da energia, pouco menos que 60% dos minerais e 100% das vitaminas. Isso quer dizer que, durante as chuvas, os animais podem ser mantidos somente nas pastagens, havendo necessidade de suplementação apenas de minerais. A única limitação será a disponibilidade de forragem determinada pelo manejo da pastagem e pela pressão de pastejo. Um manejo adequado da pastagem vai garantir alta produção de forragem e a possibilidade de os animais estarem consumindo forragem de maior qualidade nutricional, como é mostrado nos videocursos da série Pastagens e Alimentação Animal, do CPT. Pastagens e Alimentação Animal, do CPT. Eупrost kunne se importe demais, para qualificaçãoPS eveda-zoHz. Ternos parte da matemática e em組ções. Ternos parte da MAINTAÇÃO Phi O que é isso?